Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Imagine você que o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, se sente ameaçado por conta de uma declaração pública de uma pessoa do povo, que é a Estela Caymmi, filha da cantora Nana Caymmi, e ele, inclusive, reforça a sua segurança. Muita gente se pergunta por que a Globo está perdendo audiência, por que a Globo investe tão furiosamente hoje contra a liberdade nas redes sociais. Me parece muito com aquele período das rádios comunitárias. Eu acho que muita gente lembra que nos anos finais da década de 80, nos anos 90, ali no princípio dos anos 2000, houve um grande número de rádios comunitárias em nosso país. E, de repente, houve uma investida furiosa do sistema Globo de Comunicações contra essas rádios comunitárias, o que é profundamente lamentável, e que praticamente acabou com esse modelo de comunicação que se propunha na época como democrático. E depois também foi apropriado pelas vozes e pelas mentes doentias da esquerda brasileira. E a Globo faz parte desse pool, desse cartel. Mas a Estela Caymmi é uma pessoa anônima, uma pessoa do povo. Ela é filha da Nana Caymmi, mas ela utilizou as suas redes sociais para criticar o Bonner, para criticar o jornalista da Globo, apresentador do Jornal Nacional. E, no entender do apresentador lulista, ela o teria ameaçado. Imagine você, eu vou colocar aqui o que foi exatamente o que ela disse para a gente ver se isso pode ser compreendido como uma ameaça. O fato ocorreu, a manifestação da Estela Caymmi, quando ele apresentava o programa Jornal Nacional. Ela tem esse perfil nas redes sociais, onde expressa as suas opiniões políticas, o que é plenamente admissível. Nós não vivemos numa ditadura. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, pode expressar as suas opiniões de natureza política. Mas olha só o que ela colocou. William Bonner se acha. Ele pensa que é o macho alfa do horário nobre, o bom moço da bancada. O mundo paralelo da Globo não deixa o cara cair na real. Por que não dá um pulinho no meio do público para gozar da sua popularidade? Você vai ter uma surpresinha. Disse ela na postagem, indicando, segundo ele e segundo o pessoal da própria Globo, uma possível ameaça. Ela ainda criticou a Renata Vasconcelos, que é também apresentadora do jornal, do programa, e disse o seguinte, a crítica foi referente a um momento em que Renata falou em compaixão em relação ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem é você, Renata Vasconcelos, para falar em compaixão? Durante a pandemia, você e o Bonner só tocaram o terror na população. Você é desprezível, afirmou ela. É isso que essa gente está chamando de ameaça. Foram essas manifestações? Vem dar um pulinho no meio do povo. Ou então, você é desprezível. Isso é o que eles estão chamando de ameaça. E é um indicativo muito claro de que a Globo realmente está perdendo espaço e audiência. Somente isso pode explicar esse comportamento, vamos dizer assim, da emissora e dos seus principais apresentadores em relação a uma simples afirmação nas redes sociais.